Fala jovens, eu sou o Babiche, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô aqui na cidade de Acre, interior do estado de São Paulo Esse tá sendo o primeiro rolezinho que eu tô dando depois que eu fiz a cirurgia Tô quase um mês aí com a moto parada Amigo meu, que mora em Maringá, ele veio pra cá A mãe dele mora aqui, em Acre Ele veio visitar a mãe esse final de semana Eu vim aí passar um tempinho com eles também Esse brother meu, gente, a gente já tem uma amizade faz bastante tempo A gente tava conversando ali, acho que faz uns 15 anos já E ele também é de Bastos E a gente foi embora junto de Bastos A gente foi embora junto pra Londrina Passou um tempinho em Londrina Depois fomos pra Maringá Aí eu fiquei 5 anos em Maringá Voltei embora pra Bastos Aí ele tinha conhecido uma menina que é daqui de Acre também Saiu daqui Foi conhecer a menina lá em Maringá Aí começaram a namorar, casaram Aí eu voltei embora e ele ficou por lá Tocando a vida dele, com a esposa dele Eles vieram pra cá visitar a família E eu vim passar um tempo com eles aí de xereta Fazia acho que quase dois meses que eu não via ele A última vez que eu vi ele, ele veio pra Bastos também Aí ele deu uma passada lá em casa Como eu quase não tô saindo Agora eu vou voltar embora Ele tá voltando embora pra Maringá agora também E bora tocar a vida, né Vou pegar a estrada aqui Vou deixar rolar um som aí Sei lá se depois eu volto ou não Mas qualquer coisa Esse foi um vídeo curto aqui Eu conversando Só pra voltar com os vídeos aí do canal Eu postei alguns vídeos que eu tinha Arquivado lá Tem mais alguns pra postar Vamos ver como é que vai ficar Fazer uma curva aqui O negócio é o seguinte Meu pneu tá meio liso Eu comprei Comprei o par de pneu Chegou ontem Mas aí eu quero fazer um esquema neles lá De De dar uma pintada neles E eu não instalei ainda Pra ver se eu instalo essa semana Eu preciso comprar as canetas lá E parece que tinha uma viatura ali Então pra não Não ficar dando bobeira, né Eu prefiro evitar Sabendo que tem Eu prefiro evitar Esperar Passar ali Não é viatura, não O certo era ter trocado esse pneu já Não é viatura, não é? Ah, a tua esporada no chão Beleza, vou deixar o som rolando Curtiu um pouco a estrada Não sei lá se eu volto depois ou não Mas é isso aí, é só pra conversar mais um pouquinho Gostar mais do vídeo, porque tava Tava bem clorado o canal Beleza, homens, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Babish E bora curtir a vida Your love was poured out for me Poured out on Calvary's tree You bled and died To set me free You bled and died To save sinners like me Your love was poured out for me Your love was poured out for me On the tree at Calvary Your love, your love was poured out for me I can only, only imagine What pain you must have felt At the hands of the barbaric sinner Oh, but you died for them Oh, but you died for them And you died for sinners like me Oh, you bled and died For sinners like me You bore our cost on Calvary's tree You bled and died for sinners like me Oh, your love, your love has set me free Oh, your love, never-ending love Comes down from the God above Oh, your love, it set me free Oh, thank God that you died For sinners like me Oh, you died for sinners like me Oh, you died for sinners like me Bearing the weight of the world At Calvary When you died You bore our cost away On that old rugged cross On that old rugged cross That day Oh, you bled and died For sinners like me You came To set this old sinner man free You came You came You you嗎 Go Go Hold Go 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 Yes Se inscreva no canal.